Rapaziada, eu vou ter que admitir uma coisa pra vocês aqui, cara. Vou ter que confessar uma mentirinha aqui. Eu nunca fui jogador de CS 1.6 na época de Lan House. Eu não posso vir aí e falar, cara, nossa, naquela época era muito boa. Por que eu não aproveitei essa época? Primeiro, que eu não tinha dinheiro pra ir na Lan House direito. E segundo, que eu não jogava CS 1.6. Eu jogava Moon Online. Mas é isso, cara. Vamos provar que nós é cabuloso. Seguinte, vamos jogar um CS 1.6 aqui, ver como é que é e tudo. Ver se eu consigo abrir duro e dar firme no CS também. Mas antes de começar esse vídeo, tropa, vamos fazer aquela divulgaçãozinha, tá ligado? Pra quem tiver interesse aí em evoluir no CS 2 com dois pés na porta, cara, eu faço uma mentoria. Mentoria é diferente de curso e de consultoria, fechou? Quem tiver interessado na mentoria, rapaziada, pode correr lá no meu Instagram ou então no meu WhatsApp, que tá aí na descrição do vídeo aí, e me chamar lá pra gente conversar sobre valores e tudo, fechou, rapaziada? Só dá aquele resuminho sobre a mentoria. A mentoria é o seguinte, cara, eu entro com você em um servidor privado de CS. Daí eu te explico como é que funciona a mecânica, explico como é que funciona tudo bonitinho. Te explico todos os fundamentos do CS, como que você faz cada fundamento e quando que você faz os fundamentos também, fechou? Daí eu coloco você pra fazer e conforme você vai fazendo, eu identifico seus erros, eu ajudo você a consertar igualzinho um personal trainer, naquele jeitão, fechou? Basicamente eu vou ensinar você a abrir dura e dar firme. Minha mentoria, ela vai ficar toda gravada pra você poder reassistir ela sempre, fechou? Então corre lá e me chama lá pra gente conversar, família. CS 1.6, não joguei na época de Lan House. Já vamos configurar o jogo aqui primeiro? Ó, primeiramente, já coloquei meu nick aqui, já tava meu nick, eu joguei o CS 1.6 esses dias, pra testar. Ó, eu lembro como é que configura mais ou menos, entendeu? A mira não pode ser grandona, porque toda minha vida é pequeno, tá ligado? Tem que ser small. Eu me identifico bastante com esse small aqui, cara, sério mesmo. Beleza. Áudio, sei lá como é que configura, vídeo. Cara, qual que é a resolução boa, rapaziada? Vamos deixar Full HD mesmo. 2 de Sense? Eu acho que 1 de Sense que é bom, né, não? Não sei, cara. Aplicar. Vamos lá então. Vamos procurar um servidor aqui. Será que existe servidor de 1.6 ainda? Olha, existe servidor pra caramba, filho, cê é louco. Achamos, rapaziada, tá aqui, olha. DM, Mireille 2x2, que isso, cara? O que é uma Mireille 2x2? Vamos entrar aqui, vamos ver de qual é que é no pagode. Ô, CS 1.6, que isso, nossa senhora. Já não gostei do tiro, sério mesmo. Beleza. Tigo, M4. Que isso, gente? Calma aí, calma aí. Aí, foi. Pera aí. Será que eu tô perdido? Calmou, calmou. Ó, uma implementação parece que é travada, cara. Que isso, que jogo feio, velho. Que jogo feio, cara. Eu não gostei, sério mesmo. Vamos aqui, vamos aqui. Cara, o mouse vira de uma vez, cara. Não gostei. Pera, calma. Vai devagarzinho, Tarou. Aqui tem que ser devagarzinho. Pelo menos a movimentação tá ali... Ó, a movimentação tá ali... Ô, meu Deus do céu. O mouse tá virando muito rápido, velho. Que isso? Não dá pra dar... Ó o cara aqui, ó o cara aqui. Opa. Como é que conta ela? Opa, matamos dois. Boa, carambolas. Abre duro e dá firme. Bora, vamos abrir duro e dá firme, rapaziada. Boa. Matamos. Toda vez que pisca... Caraca, mas a sensei vira muito rápido. E acho que a sensei tá devagar. Boa. Olha o tareba, sou. Tareba. Master. Toma. Bora, 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 bora. Ai, vou abrir duro. Cadê, cadê, cadê? Ô, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, gente. Eu sou muito ruim. Toma. Pera aí, pera aí, pera aí. Uai, como é que conta ela? Ô, mano. Pera aí, pera aí, pera aí. Ó. Mano, não tá entendendo o recorte? Opa, toma. Ô, mano, é que nem o Nicolau, tá ligado, mano? 10 Mundial. 44 catupirinhas nas costas. Opa. Mano, na moral, eu tô começando a achar que esse jogo, ele é que nem meu olho. Tá ligado? Tô tortinho, porque eu não tô mirando no cara e tá dando HS. Olha lá, olha. Ó, beleza. Eu não vou jogar nem competitivo, cara. Se não tem, eu tô essa... Essa... Essa tortice toda aqui. Opa. Opa, toma. Sente a pressão, neném. Então, tamo positivo? Tamo positivo, pelo menos. Olha os gramados escondidinhos. Mano, eu tô perdido, porque o minimapa não dá pra saber onde é que tem nego. Não dá pra saber nada. Pera aí. Ai, meu Deus do céu, gente. Oxe, o cara tava mirando em mim, mano. Parece... Ele tava mirando as costas. Tal de costas. Mano, pera aí. Tem que adaptar, porque a ascense aqui é muito rápida. Tipo, a ascense, se você vira de uma vez, ele... Ele buga, sei lá. Acabou a bala. Ó, acham outro servidor aqui, rapaziada. Uma Dust 2. Vamos ver de qual é que é. Ih, D2zinha. CT ou TR. Ô. O jogo é muito feio, mano. Tem que encher um CSGO que tá pagando pra poder ter essa faca. Sendo que um CS.6 você pode estar de graça. Nossa, que bando de burro. Opa. Ó, rapaziada. Tem que agachar e tem que dar firme. Opa. Eu não tô vendo ninguém aqui. Vamos com calma. Ô, galera. Tem que mirar onde essa bagaça? Caraca, mano. Eu não sei onde é que eu tenho que mirar. Eu não sei jogar esse jogo. Ó. Opa, matamos dois. É o tareba, soné. O tu não. Opa. Ó. Vamos pegar uma AWP aqui, tropa. Novas armas. Jiggle. AWP no 5. Beleza. Vamos ver se eu sou bom de AWP. Opa. Já chegamos. Com dois pés na porta. Toma. Opa. É o tareba. É o tarebon. É o tarebon. Eu matei? Agora eu nem sei se eu matei. Beleza, tropa. Onde é que tem gente aqui? Ó, tem aqui na direita. Boa. É o tareba, soné. Guys, 1.6 é muito fácil, cara. Eu tô botando tudo. Eu tô empurrando. Toma. Cadê? Opa. Opa. Ai. Toma. Toma, revolvada. Ih, DHS lá. Lá em cima, na direita. Vem. Abre duro. Abre duro. Covarde. Ó, tem uma porta. Ó, ó. Abre duro. Abre duro. Toma. Eu tarebonze. Toma. Sente a pressão, neném. Busca. Busca e convoca. Opa. Tem cara aqui. Nossa. Ó, tá, mano. Que jogo ruim, cara. Que jogo ruim. Eu não gostei. Ah, eu sou nova geração mesmo. Nutella. Nunca vou ser raiz. Tô nem aí. Tô nem aí pra nada. Ó, ó, ó. Ó como é que é torto. Igual o meu olho. Meu Deus, gente. Esse jogo é muito difícil, cara. Fechou o cara aqui, mano. É porque não mostra que mata. Beleza. Ó, a calminha do tareba. É, tarebon. Ó, ó. A movimentação do pai. Sente a pressão, neném. Ó, ó, ó. Sente a pressão, neném. O Fale da Bahia tá jogando, hein, guys? Ó, ó. Ai. Machucou, machucou. Galera, é o seguinte. Só dar um recado pra vocês aqui, que é o seguinte. É... O meu primeiro FPS não foi CS. Não foi CS. O primeiro FPS que eu joguei na minha vida foi Punch Blank. Vou trazer uma gameplayzinha de Punch Blank lá no canal do Tarou Plays, fechou? O Tarou Plays é um canal que eu criei agora pra poder trazer gameplays de jogos variados. Então, corre lá e se inscreve com dois pés na porta, rapaziada. O link do canal vai estar na descrição do vídeo. Tarou Plays. Vou trazer muito jogo pra vocês, como Fortnite, Call of Duty, Punch Blank. Vou trazer várias coisas que eu ia jogando por diversão, fechou? Então, corre lá e se inscreve, rapaziada. Link na descrição. E não se esquece também de se inscrever no nosso canal de vlog. Tô trazendo vlogzinho pra vocês. A propósito, soltei um videozinho de vlog selvagem comprando ar-condicionado. O link tá na descrição também, rapaziada. Corre lá e fortalece o tarebão. Vamos voltar aqui, porque eu quero, mano, empurrar tudo. Ó. Desate Eagle. Guys, eu vou ficar jogando só esse DM aqui mesmo, porque, mano, dá aquela aquecida. Eu quero pegar o ritmo. Eu não gosto de ser ruim, não, tá? Se for pra mim jogar uma coisa, tem que jogar dano à vida. Ó. Nossa. Eu tô ligado se eu colocar aqui, olha. Beleza. Aí, ó. Silenciador. Vamos ver. Noze. Não, mano. É muito difícil, cara. Eu, sinceramente, não sei como é que eu... Como é que os caia da bondos aqui, mano. Galera, alguém de vocês aí joga CS 1.6 ainda? E é bom? Eu sou horroroso. Opa. Toma HS. Sente. Sente a pressão, neném. Olha, eu dei HS. Ah, peguei a senha. Peguei a senha. Aqui não pode sentar o dedo, não. A mesma coisa que senta o dedo é no meu... Você sabe. Abri no duro e dando firme. Opa. Olha o tarebão. Pô, eu peguei a senha do jogo, hein, rapaziada. Eu peguei a manha. O jogo é fácil. Pode vir, mano. Cadê o campeonato SWC? Pode vir no peito do pé aqui que eu vou ganhar tudo, fô. Nossa senhora. Nem sei de onde que eu morri. Boa. Matamos o Ronaldão. Opa. Mamosi. Tem helmet nesse jogo? Mano, aqui não tem nem como, né, velho? Se o cara aparecer na cabecinha ali, eu vou morrer. Ou eu vou dar. Eu sou bom em dar, cara. Abri duro. Abri duro. Covarde. Pois é. Não, mano. Que jogo difícil dar de ser. Olha lá, mano. O bagulho tá mais torto que o meu olho, cara. E o bagulho tá indo. Que isso, cara? Você tem que tá errado, fô. Boa. Ó, tem cara aqui. Abri duro e dá firme. Abri duro e dá firme. 42 barra 17. O pai é brabo, fô. Esquece. Não tem como não. Nunca joguei o jogo. Já joguei, né? Eu joguei depois de 2010. Depois de 2020. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ai! Abri duro aí, vai. Abri duro. Você não tem pra trocar, irmão. Sente a pressão, neném. Sente a pressão. Nossa, agora o bicho vai pegar em tropa. Kaká. O bicho pega, tá? Não pega nada, Zé. Mas é bom, pô. É bom pra Dedéu. Ó lá, ó. Bom pra... Ô! Esse jogo é mó fácil, mano. Olha isso. Olha que covarde. Cruel. Beleza. Ó, tem cara aqui. Cara, que jogo fácil, mano. Ai. Eita, loucaça de catupiry. Vamos começar a dar HS agora? Eu peguei a senha do HS. Eu sei como é que dá HS agora no CS. Ó lá, ó. Nossa senhora. Nossa senhora. Mano, por que que tá aparecendo esse negócio aqui, véi? Ó a tropa. Não matei. Ó lá, se liga, se liga. Sente a pressão, neném. Cadê? Oxe. Movimentação travada, mano. Opa. Toma. Eu juro que eu tinha visto um cara. Eu atirei. Depois eu vi que eu confirmei que era o cara. Eu não sei, né, mano. Eu tô mais perdido que o Batman. E aí, galera. Ó, eu quero que vocês comentem no vídeo aí. Toma, HS. Meu desempenho tá bom ou não, cara? O desempenho do Tareba tá bom ou não tá? Acho que meu problema é só no Valorant mesmo, tropa. Só no Valorant que eu sou ruim. Olha. Ó o porradão instantâneo. Olha. Ai. Sente o HS, bebê. Sente o HS aí também, bebê. Mas é... Olha. Mas é fácil. Toma. Sente o HS, bebê. Nossa, que delícia, cara. Que joguinho fácil. Eu peguei a senha do jogo, guys. Pode vir campeonato. Lança o campeonato mundial que eu vou apresentar, cara. Eu sou brabo. Jogo fácil, cara. Ó, toma. Ó, uma abertura aí, dá aqui. Ih, já dei firme. Ó o menor aqui, loucaço de catupiriza. Ih, loucaço. Ah, nunca jogou na neve. Nunca jogou na neve. Nunca sentiu essa linha. Aí, batemos 100 kills, tropa. Cara, papo 10. Não vou negar não, rapaziada. Achei o jogo... Não achei um jogo tão difícil como eu pensei que seria. Mas não é fácil também não, cara. Entendeu? O jogo não é fácil também não. Mas é isso, tropa. CS de 1.6. Desculpa aí por eu não... Por eu ser um Nutella do caramba, né? Mas é isso, rapaziada. Deixa o like do vídeo aí. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito pra ajudar o canal a bater. 30 mil inscritos, porque o vítimo já batemos. E eu esqueci de agradecer, hein? Muito obrigado, rapaziada. Tamo junto demais. E é nóis, tropa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho